Apanhou, mas apanhou, apanhou, você apanhou. Como é, seu Inácio, como é que você foi apanhar uma surra dessa? Apanhei nada, ainda não tive uma briga que eu não levasse vantagem. Valentei comigo, aqui é mato. Eleu, não escreveu, tijolo nas canelas. É, pois, não leva desaforo pra casa. Olha aqui, pra vocês não tá me engilizando, eu vou contar como é que foi. O danado do homem vai se encontrando-se comigo e levantando o pau pra me bater aqui na nuca. É, pois, neguei o corpo pras esquerdas. Balanchei o dito pras direitas. Fiz um oito e nove e o porrete cantou aqui no pescoço. É, pois, também foi só, né? Caí. Quando me arribei, o Luizó me faz o pau em riba dos meus olhos queixos. É, pois, balancei de uma banda. Balancei da outra e o pau me estalou em riba do queixo. É, pois, também foi só. Mas o homem parecia cascavel. É, pois, levantou o pau outra vez pra me bater na moleira. Então eu fiz pra ele o sarto do gato Maurício. Aí o pau errou a moleira, mas, porém, me estalou em riba da testa. É, pois, também foi só, né? É, pois, desviei de uma paulada que ia me pegar nas canelas. É, pois, e o porrete vem em riba das costelas. Também foi só. Então eu me lembrei de jogar com ele o passo do balanço. E quando o porrete veio de frente pra me rachar a cabeça, balanceei. É, pois, balanceei e o porrete me fez esse calombo aqui no congote. Também foi só, né? Aí ele veio de quino. E aí nós grudemos a unha. É, pois, obrigacei. Uma hora eu tava pro baixo, outra hora ele tava pro riba. É, pois. Agora, no final, foi que eu levei vantagem. Mas levou ele. Levei, levei, porque eu fui carregado e ele foi a pé. Nessa briga ele apanhou de fazer dó. Nessa briga ele apanhou de fazer dó. Também foi só. É, pois. Também foi só. É, pois. Eu sou Inácio Valentão intitulado. Quem duvida do que eu digo se balance pro meu lado. É, pois. Nessa briga ele apanhou de fazer dó. Nessa briga ele apanhou de fazer dó. Também foi só. É, pois. Também foi só. É, pois. Também foi só. Eu sou Inácio. 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 Eu sou Inácio.